Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Gar, o seu veículo está aqui. O Ministério Público realizou na manhã dessa quinta-feira a Operação Costa Doce para desarticular quadrilha em Tapes e outros quatro municípios. No total, foram cumpridos 15 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão nas cidades de Tapes, Camacuã, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Jaguarão. Os trabalhos são conduzidos pelo promotor de justiça da Especializada Criminal de Porto Alegre, Ricardo Félix. A ação conta com a participação de cerca de 100 policiais militares e agentes do Ministério Público, com o apoio da Corregedoria Geral da Brigada Militar, da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, e da Polícia Rodoviária Federal. A operação teve início após a prisão do comissário da Polícia Civil, Nilson Anelli, em 23 de janeiro de 2015. Por envolvimento com o traficante Alexandre Goulart Madeira, o Xande, morto em Tramandaí no mesmo mês. Desde então, foram efetuadas oito prisões e várias denúncias chegaram ao Ministério Público, como o envolvimento de Anelli com os policiais e ex-policiais da cidade de Tapes para a prática de crimes. Também chegaram ao Ministério Público informações, trazidas por pessoas da comunidade, sobre a ação de uma quadrilha que operava livremente na cidade. Segundo informações, os policiais que atuam na ação ficaram hospedados em um hotel em Camacuã. A equipe se mobilizou às cinco horas, em frente ao estabelecimento, e seguiu para cumprir os mandatos de prisão e busca e apreensão na região. O nome dos envolvidos ainda não foi divulgado. Uma coletiva de imprensa aconteceu em Porto Alegre no fim da manhã e você confere na próxima edição da Lagoa TV.